Coração, como vai? Simão de Dias de Tata, simão de Palihoma, e merece um regalo. O regalo é, me quero ir com a Politrônica. Atenção, essa aqui está somente para que promessem estar aqui na Politrônica. E grande está, uma televisão 32-inch, Smart TV, 199 em Florinda. Para promessem estar aqui, grande está. E de dois, uma televisão 50-inch, Smart TV, 499 em Florinda. O que é bom? Para promessem estar aqui, claro, mas também tem o telefone, 99 em Florinda. Márcia Gomes, Rádio, Autos, Pioneer, 549 em Florinda. Especialmente para Dias de Tata, Dias de Alhambra, e Palihoma. E merece um regalo de Politrônica, guarda-se, é oferta somente para visto em Dias de Tata. Guarda bom, 20 mil ofertas especiais aqui na Politrônica para Dias de Tata. Para bem, na turtada de Politrônica.